E os playboyzinho tá perdendo as partes pra nós Elas gostam dos maluqueiros e nós vendo o olhar Imagina seu saco da GL ou Rosóis Elas entortam o pescoço, só vê o bonde passar É papo de dezenas de milhares em fim de semana Enquanto os drake vai curtindo o robô vai gerando grana Que nunca para a loucura e o toro rende na poupança Tendo tudo que sempre quis vivendo igual bacana Que é nave pra lá e pra cá os menores faz o fuso Vivendo a vida de verdade e virando anoitecer Sem essa de se preocupar com o que vai acontecer Tendo dinheiro pra gastar é várias puta pra comer Toma boy, nós que é referência das comunidade É nós que é OK de verdade E ela se arrepia ao ver meu som tocar Toma boy, não é pagando mais sim na sinceridade Toma boy, não é pagando mais sim na sinceridade Em qualquer lugar nós chuta o balde Mas foi difícil chegar onde a gente tá E os playboyzinhos tá perdendo as partes pra nós Elas gostam dos maluqueiros e nós vem no olhar Imagina seu saco da GL ou Rosóis Elas entortam o pescoço a ver o bonde passar É papo de dezenas de milhares em fim de semana Enquanto os drac vai curtindo o robô vai gerando grana E nunca para a loucura e o toro rende na poupança Tendo tudo que sempre quis vivendo igual bacana Que é nave pra lá e pra cá os menores faz o fuso Vivendo a vida de verdade e virando anoitecer Sem essa de se preocupar com o que vai acontecer Tendo dinheiro pra gastar é várias puta pra comer Toma boy, nós que é referência das comunidades É nós quem roca de verdade E ela se arrepia ao ver meu som tocar Toma boy, não é pagando mais sim na sinceridade Em qualquer lugar nós chuta o balde Mas foi difícil chegar onde a gente tá Toma boy, nós que é referência das comunidades É nós quem roca de verdade E ela se arrepia ao ver meu som tocar Toma boy, não é pagando mais sim na sinceridade Em qualquer lugar nós chuta o balde Mas foi difícil chegar onde a gente tá Mas foi difícil chegar onde a gente tá E ela se arrepia ao ver meu som Legenda por Sônia Ruberti